Momento importante e icônico na minha vida, meu Deus! Obrigada! Vivi pra ver esse momento. Nossa, eu pensei que nunca ia chegar. Mal posso acreditar que estou a caminho do cartório pra pegar a minha nova certidão de nascimento! Que delícia! Um ano atrás, mais ou menos, eu tinha conseguido retirar só o meu título de eleitor com o nome de Leonora. Mas eu ainda não tinha conseguido essa documentação e agora eu vou pegar no cartório a minha certidão de nascimento nova com os dados novos, no sexo vai estar escrito feminino, que é o meu gênero, que eu vou ficar muito feliz porque eu vou parar de passar constrangimento, gente! Quando eu for no consultório, que eu vou chamar o nome que está na carteirinha! Porque agora eu vou montar toda a documentação, toda, passaporte, habilitação, vou montar tudo agora pra Leonora e eu não vou mais ser chamada pelo nome de batismo, né? Consegui esse efeito porque eu passei tanta vergonha a vida inteira, meu Deus! Desde que eu mencione trans, né? Que eu me entendi trans. E aí eu, entre aspas, virei trans e eu tenho passado esses constrangimentos, né? Em aeroportos, consultórios médicos, em todo lugar que eu chego, em todo lugar. É um inferno, mas... Ai, Deus! Acabou! Não posso acreditar. Bom, vamos juntos, vamos comigo. E eu quero registrar esse momento que vai pegar a minha certidão! Estou feliz, muito feliz. Toda a minha família está feliz, Chico está lá me esperando. Está muito feliz, ele disse que ele esperou... Ele me incentivou muito, gente, o Chico. Nossa, como o Chico ficava no meu pé pra resolver logo isso. E depois a gente com o advogado, que é o doutor Victor Teixeira que me ajudou. Foi ele que agilizou tudo pra mim. Ai, eu devo muito, muita gratidão ao doutor Victor Teixeira. Você é um fofo. É irmão, né? É amigo pra vida toda. Bora lá. O Chico está mais ansioso que eu. Que bonitinho. Chegando. Ai, sabe o que que parece? Estou me sentindo como se eu estivesse indo pegar o exame de gravidez. Gente, é uma sensação tão legal. Nossa, é tão forte isso. Porque a gente está numa sociedade aí, principalmente essa nova geração, que não vê isso como um desafio, né? Já nasceram com toda a caminhada feita, com tudo pronto. Mas pra gente não, pra minha geração. Da minha geração pra baixo, né? Pras pessoas que são mais velhas que eu. Isso parecia um sonho impossível. Parecia surreal. E nós conseguimos. Então, eu estou feliz. Estou feliz. Eu não tinha conseguido isso antes, porque... Porque no ano que eu estava tentando, eu estava candidata. E aí o próprio partido ficou de fazer toda essa documentação pra mim. Aí não fizeram. Aí depois acharam melhor esperar passar a eleição. Aí esperou melhor entregar a prestação de contas. Aí esperou melhor... Gente, só sei que foram me enrolando tanto que não deu até hoje. Quer dizer, não tinha nada. Mas agora o doutor Victor Teixeira fez. Ai, que delícia. O cartório é aqui. Chegamos. A hora é agora. Olha, a gente está aqui em frente... Pode tirar a vida da máscara. A gente está aqui em frente ao 34º Distrito Serqueira César. Que é um cartório que fica na Freicaneca. Freicaneca. Um dia importantíssimo hoje aqui. A Freicaneca vai parar. Ó, pra vocês terem ideia de como isso é importante e foi demorado, só o Chico eu conheço há quantos anos? Sete. Sete. Porque a gente está junto há sete anos. E aí, desde que eu conheço o Chico, ele foi um dos grandes incentivadores pra que isso acontecesse. Obrigado, Victor. Imagina, falando todo mês. Eu falo, e aí, cadê o documento? Cadê o documento? Bom, e esse documento que não sai? E o seu nome? Que eu quero poder te chamar de Leonora. Não de croscópica só. Agora eu fico sofrendo bullying. É verdade. Leonora Mendes de Lima. Toda hora eu fico me chamando. Leonora Mendes, você está aí? Eu parei de chamar de vida. Agora é só oi, Leonora. Tudo bom? É que agora é oficial, né, virginha? Agora eu tenho chamado o nome. Mas eu ainda não vi. Eu não vi materializado esse documento. A gente vai ver agora. É isso aí. Vamos ver agora. O bicho vai pegar pra você. Mulherada, vocês estão perdidas. Ah, machina. A mulherada é minha grande fonte de inspiração. Ah, sem dúvida. Um beijo, pessoal. Valeu, gente. A gente está aqui só esperando o doutor Victor chegar. Porque eu poderia entrar pra retirar, mas ele fez tudo isso por mim. Eu acho que ele merece estar nesse momento. É verdade. Né? É isso aí. Até já. É. É o coração batendo. Está tão tatiqueira. Faz parte da profissão. Tem que estar pronto. Sempre pronto. Qual é a sua profissão? Instrutor de armamento e tiro. Hoje é dia, então, Vidinha? Está feliz? Nossa. Parece que eu estou nascendo de novo, vida. E está. É nova certidão de nascimento, né? É isso aí. Vai ter que dar entrada no RG, no maçaporte. Ainda bem que você está aqui pra me segurar, porque até as pernas estão bambas. Ai, ai. Ai, muita emoção. Obrigada. Chegou. Chegou. E aí? Estava só despegando. Olha, eu estava falando aqui pra eles antes de você chegar, que eu podia ter entrado e pego, mas eu não acho justo. Primeiro porque eu quero comemorar com amigos e irmãos que a vida deu. Claro. Já que a minha família, minha mãe falou que merecia uma festa. Mas já que a minha família não pode, porque estamos todos isolados, a mamãe está isolada, eu falei, não, eu tenho que comemorar pelo menos com o meu marido e com o meu novo irmão que a vida deu, que é esse advogado. Família, esse advogado, o doutor Vitor Teixeira, que depois de tantos anos me ajudou a desencalhar. Claro. E agora é Leonora, não tem mais pra ninguém. É assim que eu chamo o tempo todo agora. Que emoção. Chega de tal dividinha. É. Que é Leonora Mendes Lima. Até ripou. Quero te agradecer. Ah, que isso, Léo. Pra mim foi muito difícil, você sabe. Mas é a sua dignidade, você merece, é o nosso direito de personalidade, ter a nossa identidade e o nosso nome com o que a gente se identifica interiormente. Agora nós vamos passar lá no seu Instagram, em meu nome, pra te agradecer por esse feito. Eu não sei se... Que é importante pra mim. Eu não sei se ela comentou com você, mas eu venho insistindo nisso há anos. Há anos. Não chega meu grande sentimento. Eu sou o cara que vai... E aí? Como é? Juntou documento? Ah, tá faltando. Vamos juntar? Vamos não sei o que? Aí um advogado vai, dá uma entrada, depois volta, depois vai, depois volta, aí ela desanima. Mas é que muito advogado picareta passou pela minha vida. E eu vou cobrando, né? Você foi o cara que, ó, foi ponta firmíssima, falou e fez. Pois é. É, você sabe que tem advogado que fala e não vai, mas você foi lá, fez, participou, foi o responsável por isso aí, entrar com o processo e já agilizar. Foi muito rápido, né? Gente, tranquilo. Eu tô arrepiado do pé até o último fio de cabelo aqui. Muito importante, cara. Muito importante. Porque a gente tava numa conversa, assim, formal e ela falou, ah, eu não retifiquei. Falei, vamos fazer agora, mano. Na hora. Aí eu já comecei a tirar os documentos dela, né? A gente teve um pouco de atraso, mas tá tudo certo. Você foi muito rápido. Eu tô impressionado. Teve gente que ficou comigo aí um ano e meio me enganando e não fez. Tá feito. Tá feito agora. Agora não tem mais volta. Tem certeza? Ah, que certeza eu tenho desde que eu me entendo por gente. Como é que as pessoas acham seu Instagram? É Victor Peixeira Advogado, né? É que a gente vai passar lá pra te agradecer. Tá bom, querido. Te encher de carinho. Vamos que tu mereces. Vamos lá? Vamos, vamos. Você tá preparado? Eu tô. Eu também tô. Eu nasci preparado. Então vamos. Vamos lá. Ai, que emoção. Ai, vida. Ferra. Não aguento mais de ansiedade. Eu vou colocar meu nome pra Fragueleiro. Ó. A escada que me leva ao topo do sucesso. Ui, que delícia. Oi, tudo bom? Pode sentar. Pode sentar? Pode. Ah. Senta aqui, senta. Só quero saber se minha certidão tá pronta. Fiquei surpresa com a agilidade do sucesso. Surpresa, né? Eu também. Nossa, foi muito rápido, né? Qual o responsável aqui? Eu mandei o meu nome pra eles. A gente imaginou. Ah, que minha certidão foi de Minas, né? Lá da cidade que eu nasci. Teó Plotone. Minas, é do outro lado do mundo. Você é do Belo Horizonte. Você é do Belo Horizonte. Ó, minha conterrânea. Mineira. Mineira. Tô empolgada mesmo. Você também é do meu nome. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha que é o Query Gold. Certinho. Nossa, eu estou escritando por isso. Nossa, eu tô atendendo. Nossa, eu tô atendendo. Nossa, eu tô atendendo. Nossa, eu tô atendendo. Nossa, eu tô tremendo. Esse é o momento, né? Olha, tá bonito o negócio, hein? Olha. Sexo feminino. A menina. A Leonora. Aceito. Ai, obrigada, Beito. Eu nem sei como te agradecer. Nossa. Eu te adoro de mal. Que emoção, cara. Que emoção. Eu juro que pensei que esse dia nunca ia chegar. Leonora. De nascimento, mostra ali. Leonora Mendes de Lima. Puxa vida. Era brincadeira. Leonora Mendes de Lima. Essa sou eu. Agora mais inteira do que eu sempre fui. Ah, que lindo. Eu não sei se eu rir, se eu choro. Só sente. Sente o que tá passando. Ai, Bita. Eu preciso de dar uma paz. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo muito. A gente tá passando. É, com certeza. Tira essa máscara e se dá o olho. Amiga, obrigada. Agora eu te amo mais, tá? Agora eu amo de verdade. Era falta de vazamento, né? É. Logo, logo. A gente regulariza isso também. Ai, que emoção. Gente, tá feito. Tá feito. Mais uma etapa vencida. Sim. Que todas tenham esse direito e esse prazer que eu tô tendo. Obrigada ao cartório, viu? Vocês são incríveis. Agilidade, competência. Eu tô impressionada com a rapidez e com o carinho que eu fui recebida aqui. Muito obrigada, Melissa. Bom, tá aqui. Vem casar com a gente também. Vou casar. Aí. Tá te intimando, hein? Casamento e depois um filho. Vou engravidar lindamente. Não posso, né? Isso aqui não me dá direito a engravidar? Chato, hein? A gente tá pegando, né? E no médico a gente resolve, né? Ó, em nome de toda a classe que lutou até hoje por isso aqui, eu quero dizer pra vocês que isso não é uma vitória só minha, só do Vitor, que é meu advogado, só do Chico, que me incentivou, só desse cartório, que sempre comprou a briga. Quero dizer que é uma vitória de todos nós, de todas nós, de todas nós. Porque nós merecemos ser respeitados. Nunca mais, a partir disso aqui, eu vou ser constrangida em lugar nenhum. Nunca mais, eu vou estar num voo e alguém vai gritar o meu nome lá naquele megafone e eu tenho que passar aquele constrangimento de me identificar com todo mundo olhando. Isso aqui é resultado de uma luta de muitos anos, que pra nova geração pode parecer fácil. Mas pra quem viveu o que eu vivi, o que você sabe que a gente viveu, a gente sabe o valor disso aqui. Eu tô muito feliz, eu tô muito realizada, porque é o mundo ganhando o lado bom dessa história, ganhando. Isso é o preconceito perdendo, porque se dependesse do preconceito que a gente vive, eu não teria a minha certidão de nascimento, retificada. Mas isso aqui é a vitória da nossa luta contra o preconceito e a gente venceu. Chupa a sociedade! Chupa! Ele era proibido que conste no seu RG que você é mulher heterossexual, tá? Então não fica registro nenhum, a partir de hoje é sua second life com Natal da Segunda Vida. Vai constar lá sua violoura, sexo feminino, e você só tem que falar pro médico que você é mulher heterossexual, no caso da sociedade mais ninguém. Chupa de novo! Muito obrigada, muito obrigada, gente! Tô muito feliz! Também, amigo, bom dia! Ah, que linda! Precisava fazer uma festa! Cara, Vida vai ser só eu e você no quarto. Bom, mais uma etapa vencida. Agora é mudar toda a outra documentação, né? Ah, o título já tinha, né? Agora vamos fazer o RG. Só tinha o título, mas agora... RG, CPF, Cateres de Trabalho... Nossa, meu Deus, eu não sei por onde começar. Você vai me ajudar. O título ainda entra como seu nome social. O que eu alterar agora é seu nome de registro. Ah, é verdade! Não é nome social, é nome de registro. Eu vivi pra viver esse momento. Muito obrigada! Muito obrigada a todos vocês. Eu tô muito feliz. Eu não me contenho! A gente vai perceber isso. Obrigada. Deus abençoe todos vocês aqui nesse catório. Tá? Então, fica sorte. Gente, muito obrigada. Desculpa. Eu tô muito emocionada. É isso. Agora vai ter mais motivo pra Sônia Abrão. Divulgar, abrir, limpar. Vamos incentivar. Vamos incentivar as meninas. Ai, que lindo. Deixa eu ver aqui agora, fica mais calma. Leonora Nensi, lindo. É o meu CTF. Que não tá cancelado. Ai, meu Deus.